Depois que o deputado Acácio Favassa apresentou o parecer dele sobre essa medida provisória, agora a gente observa as opiniões dos deputados a respeito do texto. Carlos Zaratini. Essa medida provisória, votar a favor dessa medida provisória, é praticamente renunciar ao poder de controle do Congresso sobre as atividades do Executivo. Essa medida provisória, ela permite ao governo criar quantos cargos ele quiser de confiança. Ela vai no mesmo sentido da reforma administrativa quando retira a estabilidade, mas ela extrapola porque ela abre a porteira. O Congresso Nacional aprovando essa medida provisória, está praticamente dando total liberdade ao governo na organização dos quadros de confiança dos cargos comissionados. Nós somos contrários a isso. E contrários também porque esse governo é uma verdadeira anarquia. É um governo que está desorganizando o Estado brasileiro. É um governo que odeia o funcionário público. É um governo que instala privilégios, como, por exemplo, os privilégios a que militares possam ganhar dois salários. É por isso que nós somos contrários. Esse governo está levando o Estado brasileiro ao buraco, propondo uma reforma administrativa que absolutamente permite o desmonte das atividades de governo. E aqui eu falo desmonte mesmo, porque o que nós estamos vendo na saúde com as organizações sociais, que já não têm controle, vai ser extrapolado para a educação e para todas as outras atividades de governo. Nós temos que barrar a reforma administrativa. Nós temos que impedir que ela aconteça. E essa medida provisória faz parte desse plano de destruição. Esse governo não tem interesse nenhum em garantir políticas públicas para atender a maioria do povo brasileiro. Hoje o ministro da Educação veio à Comissão de Orçamento e ele transparece exatamente esse raciocínio, que a educação é uma atividade cara, que se gasta muito com os jovens e que muitos não se formam. Ora, mas nós precisamos gastar mesmo, precisamos garantir que o jovem se forme. E para isso precisa ter apoio. O corte na educação foi brutal no orçamento. E isso nós vamos lutar contra. E vamos lutar contra essa medida provisória, que é um erro. Não vamos deixar passar isso, porque tira o controle do Congresso sobre os cargos de confiança. Declaro encerrada a discussão.